Aí, 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 não tem jeito não, hein Então vai com as amiguinhas, chama Água de coco, flora A frente de todo mundo Só os amigos reunidos Opa, arroba-se Opa, putaria João Manconetes, caralho Esse é hit de verão Pra as meninas que rebola Esse é hit de verão Pra as meninas que rebola Vai, vai, vai Que cê tá no Guarujá E que cai na plataforma Vai mandar, vai mandar A menina que rebola Que cê tá no Guarujá E que cai na plataforma Tem, 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 tá no pique Sobe nada da balinha Quer fuder é a de piranha Na prainha ou na piscina A praia na piscina Pra tudo dar de pirar A praia na piscina A praia na piscina Pra tudo dar de pirar A praia não visita Vicky não tá acompanhada Então eu vou chegar nessa menina Vicky não tá acompanhada Então eu vou chegar nessa menina Tá fanatilado pra quem não arrisca não petisca Tá fanatilado pra quem não arrisca não petisca Então rabisca, rabisca, rabisca Xereca na ponta da pica Ponta da 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 pica Então rabisca Rabisca, rabisca, xereca na ponta da pica Ponta da 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 pica Então rabisca Rabisca, rabisca, será que é a ponta da pica? Que cê tá no Guarujá, que cê tá na plataforma Não rabisca, rabisca, será que é a ponta da pica? Ponta da ponta da ponta da ponta da ponta da pica Tem, 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 tá no pique, sobe na onda da balinha Que cê tá no Guarujá, que cê tá na plataforma E cê tá no garujá, e fica na plataforma Mas menina que rebola, mas menina que rebola E cê tá no garujá, e fica na plataforma João Maconex, caralho